O Vaticano reprovou um jeito moderno de se confessar, usando o celular, iPhone e sem a presença de um padre. Veja na reportagem do correspondente em Nova Iorque, Flávio Fachel. Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo e clique Enter. Em seguida, valendo os 10 mandamentos. Se achar que pecou, escolha um da lista que seja parecido com o seu. Fácil assim, na palma da mão. Você abusou do álcool? Não. Nunca? De vez em quando. Então vamos marcar, marca. Vamos marcar, marquei. Depois é só continuar navegando na tela até a oração final e pronto. Santa tecnologia. A confissão pelo celular está feita. E fui absolvida aqui, gostei. O programinha chamado de Confession começou a ser vendido há alguns dias na internet por 1 dólar e 99 centavos. Mais ou menos 3 reais e 30 centavos. E as estrelinhas ali do lado mostram que ele está fazendo sucesso. O que acham os fiéis? Esse rapaz que estuda em escola católica diz que a ideia é uma bobagem, muito esquisita. Isso é estranho. Olha, aqui em Nova York a gente não encontrou nenhum padre que quisesse falar sobre o assunto. O que a gente percebeu é que todas as confissões continuam acontecendo como sempre ocorreram, com a presença de um padre e com hora marcada. Nessa igreja aqui, por exemplo, confissão é todo dia às 5 da tarde e aos sábados às 4 e meia. A polêmica toda nem está no programinha que nem é grandes coisas, mas na pessoa que ajudou a produzir ele. Um bispo aqui dos Estados Unidos. O nome dele está lá na descrição do programa que aparece na hora que alguém decide fazer a compra. É o bispo Thomas Weynand, diretor executivo da Secretaria para a Doutrina e Práticas Pastorais da Conferência de Bispos dos Estados Unidos. Mas a entidade já adiantou. Não tem nada a ver com o tal confessionário de bolso, que já fez até o Vaticano se pronunciar. Para a igreja, oficialmente, a confissão pelo celular não vale nada. A absolvição dos pecados só vem mesmo depois da velha e conhecida conversa ao pé do ouvido com o padre. Quanto ao programinha, a empresa que o vende diz que 5% dos lucros estão indo para a caridade. Mas, pelo visto, tanto para a confissão como para ajudar ao próximo, o melhor mesmo é continuar indo à igreja.